Olá, estamos chegando com mais uma edição do J.I. Notícias. E no dia 29 de julho, um domingo, aconteceu o Medidinha Certa em São Paulo. É uma ação do SESI São Paulo em parceria com a TV Globo. Eu fui o apresentador do evento e você confere agora algumas das datações que aconteceram no palco do SESI. Muito bem, nós estamos aqui no Parque Ecológico do Tietê e daqui a pouquinho estaremos apresentando o Medidinha Certa. Este evento que é uma realização do SESI São Paulo em parceria com a Rede Globo de televisão. Aliás, o Fantástico. Daqui a pouquinho teremos a presença de Zeca Camargo e Márcio Atala neste evento em São Paulo. Já, já a gente volta. Márcio Atala neste evento em São Paulo e Márcio Atala neste evento em São Paulo e Márcio Atala neste evento em São Paulo. Márcio Atala neste evento em São Paulo e Márcio Atala neste evento em São Paulo e Márcio Atala neste evento em São Paulo. O que é a pintura? Pronto, para hoje. Que isso? Vai, ó. Coração. Faz o chute, ó. Faz o chute, hein, ó. Quero ver, agora. Vamos rodar. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Encerraram. Fechando,hold. Vem, 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 vem. Mulhericksal. Mulhericksal. weniger hatsalין que você vai gostar. Muito bom! Com muito prazer, muita alegria que eu falo com o Zeca Camargo, ele que vai agitar o palco daqui a pouquinho. Zeca, fala pra gente com mais uma medida certa, que é um sucesso em todo o Brasil, né? Olha, acho que São Paulo fecha bem esse evento, a gente foi pra 12 cidades, todas muito animadas, agora aqui ainda por cima o paulistano amanheceu com sol nesse domingo, então eu tô vendo uma animação muito bacana lá fora, uma intenção muito grande de querer levar o Medidinha certa adiante, e acho que tanto a criançada quanto os pais vão se divertir e ficar com essa mensagem na cabeça. Como é que você se sente com esse projeto que é um sucesso e que traz aí alegria, traz também saúde pras pessoas? O que é o barato é assim, a gente não bolou isso pra eu ficar mais magro, pro João Vitor, pro Willow ficar mais magro e bonitinho, o negócio é, isso tem que ter uma consequência na vida das pessoas, então saber que a gente influenciou, teve a capacidade de mudar a rotina das pessoas, isso é que é o grande barato. Acho que os ganhadores não somos nós, eu, Renata, nem os garotos, a menina que fez, são as pessoas que aderiram a isso, que vieram aqui e falaram assim, olha, dá pra mudar, dá pra fazer diferente, esse é o balanço, esse é o saldo super positivo. Tá certo, um abração pra você, em nome aqui do Jornal da Economia, eu sou de São Roque, São Paulo, e eu tenho o prazer hoje de ser o seu apresentador, eu vou chamar você no palco. Então, olha, minha vida depende desse cara aqui, e eu tenho muito prazer em ter sido apresentado por você, vamos lá. Obrigado, sucesso, Zé, valeu. Obrigado, parabéns, Zé, cara. Minha série foi um programa de conscientização, principalmente da família, através das crianças, com os atos de alimentação, mas, sobretudo, de incluir movimento na rotina dessas crianças, porque hoje, nem todos estão brincando, elas têm movimento. Esse projeto, a gente correu 10 cidades do Brasil, percebeu que as crianças agora, estão se engajando com a empresa do Rio de Janeiro, principalmente, dois exemplos aqui, com o Rio de Janeiro e com a Ana Isabela. Parabéns a você, é mais sucesso, e o nosso convite é pra São Roque, viu? São Roque, vou pra lá encontrar o carro. Isso, valeu, abração pra vocês, obrigado. Bom, nós estamos aqui hoje, curtindo esse evento especial, né, é um beijinho a seta, e é claro, tem personagens importantes nesse evento. Quem assiste a novo aí? Quem assiste o Fantástico? O Show da Vida! Aliás, a vida é um show, né, gente, é um show, e a gente precisa ter muita saúde, muita disposição, muita alegria, uma boa alimentação, né, E precisamos também fazer exercícios físicos, manter o físico na boa, pra garantir aí uma qualidade de vida pagana. E agora, nós vamos trazer aí pra vocês, duas figuras incríveis, duas pessoas que vão trazer muita coisa legal pra vocês, tá certo? Bom, é o seguinte, eu acho que merece uma contagem regressiva, né? E eu quero que vocês me ajudem nessa contagem regressiva, tá certo? Agora é só um ensaio aqui, hein, ó, de 5 a 0, tá legal? Vai, um ensaio, 5, 4, 3, 2, 1 Legal, legal, o ensaio foi show. Agora, os valem o break, valendo, vamos dar 5, 4, 3, 2, 1 Legal, pra você, montinho, brindinho, acerta, diretamente no seu braço, que funciona a vida, é aí, Zé Calabarco e Marçalta! Olha, a gente ouviu tanta contagem regressiva, gente, mas quando teus amigos falam assim, pô, como é que tá, tá muito difícil, o que você ia falar com os teus amigos? Ah, eu tô bem melhor na alimentação, eu tô até mais disposto, comendo um pouco mesmo Mas foi muito sofrido, conta aqui pra gente Foi, bastante pra... É a diferença, eu e a Renata Cineberry também, né, muito bem conduzidos pelo Marçalta, passando por isso durante 3 meses, não foi difícil, é toda se inspira, né? É, a partir da mudança do João, a família tem que se mexer e muda também, porque não era o João que fazia o supermercado, aquele docinho que o João ia comprar, alguém ganhando dinheiro pra ele, enfim, exatamente Então, a família teve que mudar pra ajudar o João, e a família inteira se beneficiou com isso E lá na sua casa também, agora, quando vocês vão ao supermercado, é você que manda no carrinho? Não, eu vou escolher as saladas, é... minha mãe também mudou também A mãe e o pai ajudam também nessa alimentação? Sim, ela, meu tio e minha mãe, se inspiram em mim Tá muito bem, olha, eu queria que todo mundo desse uma salada de pão, de parabéns pra esse externo aqui E aí, nessa garota além, quem é que gosta de se mexer? Quem é que gosta de videogame? Dá pra fazer as duas coisas, não é? Dá pra fazer as duas coisas, ninguém precisa ficar mais do que duas horas por dia jogando videogame, né? É, tem o aparelho do videogame, não sei se posso falar no marco Pode, por ela? O dois gols do ano de 60 que eu tenho, tem o aparelho que chama Kinect, que ele captou em 2020, que eu não jogo Você é bobo, já juntou as duas coisas que você gosta, né? Não é nada bobo Então é o seguinte, aproveitando esse dia maravilhoso, eu queria dar parabéns de novo pro João Vitor, pro William e pra Isabela, que não pôde vir aqui agora Parabéns de uma garota que vocês acham, que as meninas também dão duro ali na dieta, né? Que eu conheço Parabéns pra vocês, sobretudo parabéns pra vocês que saem de casa, num domingão, pra vir aqui, pra dar tchau pra gente aqui Traga uma filha linda! A gente tem o maior barato de fazer isso Olha aí, olha que barato E especialmente pra nós do Fantástico é um prazer ver um monte de garotada aí com esse adesivo aí Olha aí, eu já fiz, eu já fiz, eu já fiz Todo mundo tem o adesivo? Cadê? Quem já tirou? Quem não tirou, passa lá até o meio dia aí Isso, é importante passar É importante receber orientação Até pra gente saber como que tá São Paulo O Fantástico tem essa ideia E passar pro Brasil a situação do estado de São Paulo Vamos ver se São Paulo é um exemplo melhor que as outras capitais Isso nós vamos conferir hoje, com certeza Isso nós vamos conferir hoje à noite no Fantástico É o seguinte, nós vamos dar um tchau geral aqui Vamos tirar uma foto, a gente pediu um fotógrafo da Globo que tá ali Eu quero, eu e o Márcio e os garotos aqui A gente vai virar de costas pra vocês aparecerem na foto Bem bacana, vai estar no site do Fantástico e tudo Mas pra terminar aqui, toda vez é eu, o Márcio A gente fala, ah, o dia certo é Fantástico Eu acho que eu vou passar essa honra agora pra esses meninos aqui, tá? Então é o seguinte Vem comigo aqui, vai pra cá Eles vão falar Quando eles falarem Medidinha certa é? Vocês falam? É, fala? É, é, flaquíssimo Medidinha certa é? É Mas quem vai mandar nessa são esses aqui Que hoje, hoje Willow e João Vitor são os apresentadores Então, pra encerrar bacana aqui Renata aqui Vamos de novo, que tá valendo agora Renata, sabe quem roubou a cena aqui em São Paulo, né? O Willow e o João Vitor E é isso que eu vou falar com a galera aí Manda aí tomar Edidinho, acerta, é Fantástico! Muito bem E mais uma vez, parabéns Parabéns pra minha avó que fez aniversário Saúde passado, mas a festa é Esse aqui, esse é o som, é Esse é o som, é Tem mais alguém que faz aniversário aqui hoje? Você aí que levantou o dedinho E tá assim em cima do papai É aniversário mesmo? Quatro anos? Cinco anos? Então parabéns, mas na verdade Parabéns é pra todo mundo Muito obrigado, aproveite essa mãe maravilhosa Eu não posso ficar infelizmente Que o Fantástico é lá no Rio de Janeiro, turma Senão não tem vontade hoje Você não sabe a vontade que a gente vai tirar Vai ali no cantinho e eu vou chegar Vou tentar chegar ali perto pra gente tirar Mas agora, cadê o nosso fotógrafo aí bacana? Tá aqui Nós vamos fazer, ó Vem cá, vem cá Mas vocês tem que aparecer, ele vai até baixar aqui, ó Vem cá, vem aqui Vocês tem que aparecer? Vamos lá 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 Obrigado.